Eu acho que é esse tamanho, tá bom? Não, não, não. Ah, que saco, eu tenho que incancelar, vir aqui tudo de novo. Eu vou construir uma. Aí eu vou confirmar. Aí eu construo outra, vai. Um room. Eu quero saber por que essa parede aqui tá meio estranha, tá vendo? Nossa, para de... Eu tô bem no tile. Ah, aqui tá. Agora sim. Confirmar. A última sala que eu vou construir vai ser aqui. Vai ser o nosso super pub, nosso bar. Deixa os caras construindo. Deixa eu ver aqui no ruster, tem dois caras sem profissão. Então você pode ser o builder, você vai ser o technician. Ele pode consertar, o technician ele conserta tanto os recyclers como a refinaria também. Teve alguma vez que até começou a pegar fogo, veio o technician, consertou, beleza. Eu acho que se você não tiver, ele não funciona aqui. Condition Damage. 32%. Ah, o cara tá aqui na manutenção. É, tá tudo meio ruim aqui. Que eu devia ter colocado um cara bem antes aí na manutenção. Nossa, o cara tá minerando lá. Já deixa eu acelerar então. Pra gente terminar de construir essas salas. E também o nosso super pub aqui, ó. Pra os caras se divertirem. E eu vou aceitar todo mundo que vier até agora pra base. Eu quero mais população, acho que... A gente tem até um tantinho bom de matéria. E como tem esse asteroide aqui perto, né? Com bastante coisa. A gente pode fazer nota que o cara pega lá um pouquinho do asteroide. Ele vem até aqui. Tem um metal refurner e vai, faz um polichinelo. Por motivo nenhum. Um polichinelo, um apoio. Olha aqui. Você parece que tem uma base muito bonita. Vamos aceitar, vai. Falando que eu tô aceitando qualquer pessoa. Harvey Corino. Então tá, Jorge. Eu vou vir aqui em Rooster. A gente tem nenhum quadra nem nada, né? Então você, o Mal Locktire. O vigésimo primeiro. Você pode ser o nosso segurança. Ou você pode ser o bartender. É isso. Vou acelerar de novo. Vou colocar ele como segurança. Mas ele não tem definido muito bem aqui no jogo qual papel que ele tem dentro da base. Eu sei que ele ataca. Então se a sua base for atacada, ele defende. Se você mandar ele pra um lugar, ele também se encontrar hostis, né? Bichos hostis. Ele vai atacar. Mas eu acho que ele não controla a bar dela, nem esse tipo de coisa dentro da sua base, não. Olha só. Já estão terminando de construir todos os lugarzinhos. Então deixa eu só colocar algumas portas por enquanto. Vou vir em Object. Dois, do ar. Vou colocar uma porta aqui. Uma aqui. E outra bem aqui. Cadê? É isso. Eu vou construir mais duas camas e construir um bar aqui pra gente ver como é que é os caras bebendo. Vamos começar pelo bar, né? Já que é novidade. Então eu coloco o pub. E agora vem o Construct Object. Aí tem aqui o pub. Eu vou colocar o bar. É o mais caro, custa 500. Deixa eu apertar F pra rodar ele. Eu acho que ele só pode rodar pra dois lados. Então tá. Vou colocar ele aqui. Vou colocar esse Neon Fries aqui. Neon Pizzas. Neon Burger. Isso. E aqui eu vou colocar como residência. Também residência. Vou colocar algumas camas pro povo lá. Então eu venho aqui em residência. Spacebed. Eu não posso girar a cama do total. Tá vendo? Flip Object. Parece que só posso virar pra cá ou pra cá. Não é uma pena. Deixa eu ver se tem espaço também pro Space Dresser. Tem. Os dois. O Space Rug também. Aumentou a habilidade dos caras. Conforme eles vão fazendo o trabalho deles, eles vão aumentando aquelas estrelinhas. Três estrelinhas não é o máximo. Deixa eu ver se tem alguém. Ah, aqui tem por exemplo. Lanabel com quatro estrelas. E as estrelas aumentam ainda mais. Se você colocar um cara com poucas estrelas pra fazer alguma atividade, ele pode se sair ruim. Então no jogo aparece até que ele se frustra. Mas ele pode fazer alguma cagada. Olha aqui. Nós não somos piratas. Deixe-nos aterrissar a sua base. O que você acha? A gente azeita com os caras que nós não somos piratas, por favor, ou não? Eu vou aceitar dessa vez. Só por curiosidade. Eu nunca aceitei. Vamos lá. Excellent decision. Ah, olha só. Tá vendo? Isso aqui é quando acontece... O que acontece quando tem algum lugar pra explorar, algum lugar hostil. Então tá bem aqui. Tem até uma porta. O cara entrou e tudo mais. Deixa eu ver se eu coloco mais algum como segurança. Tem esse cara como segurança. Miner technician. Eu acho que eu vou colocar você também como segurança, hein? As estrelas, isso. E eu coloco esse beacon aqui. É, tá. Três. Eu já nem tenho três. Mas eu coloco. Você vê que ele vem com o space suite aqui de... De exploração. Tipo, de segurança. Vamos ver se ele vai conseguir entrar aqui. Minha experiência com essa exploração dessas bases é que é muito bugada, velho. Outra vez tinha uma criatura... Olha o super sapo aqui. Outra vez tinha uma criatura que apareceu na porta. E os caras ficaram bugados na porta porque não conseguiam atacar a criatura. Eu tô achando que aqui vai ser a mesma coisa. Eu acho que eles vão bugar aqui. Aparentemente eles não estão conseguindo entrar... Achar uma porta nem nada. Como é que a gente consegue ajudar eles, vai? Não. In object. In object. In lock. Não. Não é aqui não. In construct. Então vem object. Doors. Dá pra construir uma aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue desbugar esses caras. Através da construção. Vou acelerar também. Nossa. O cara entrou lá dentro e o segurança não tá fazendo nada. Olha os piratas, velho. Os caras vão atacar tudo. O que é isso? Os piratas tão bebendo comigo? Não. Tão atacando. O segurança não tá fazendo nada, velho. Cadê? Nossa, velho. Que inúteis. Outra coisa ruim desse jogo. Quando você tá no modo de pôr alguma coisa, você não pode mover o mapa. Por exemplo, tá apertando o A. Ele não move pro lado. Donnie vai. Aí você vai dar Donnie. Aí você move. Então eu vou mandar ele explorar aqui. Vou dar Donnie. Vamos ver se um cara vai lá. Acho que já morreu todo mundo. Se eles não morreram, eles se juntaram à minha tripulação. Viram que a nave deles não tá com nada. Vamos ver se ele encontra mais alguém. Policial sapo. Não, velho. Entra logo lá. Ele vai entrar por fora. Ele vai dar a volta. Vai entrar no space lock. Nossa, velho. Aqui. Aqui. Ah, deixei ele bugado lá, velho. Eu tive experiências horrorosas até agora com esse tipo de combate. Eles não exploram. Eles bugam. Fazem o que quer. Às vezes você vê algum combate de arminhas. Eu já até perdi alguns seguranças. Mas em geral eles ficam só aí. Sem fazer absolutamente nada. Ah, deixa eu tirar um cara da segurança lá. Você. Pode ser. Ah, o minerador tá bom. Tenho batendo. Não, deixa ele de segurança mesmo, vai. Eu acho que eu tô bom de minérios. Vou até mandar os caras minerarem aqui do lado. O que é isso? Nós queremos fazer dock na sua base. Olha só. Esse cara tá atacando. Tá, eu vou aceitar tudo. Nesse vídeo eu vou aceitar tudo. Vai. Espere. Você queria nos matar? Olha só. Pronto. Agora eu vou vir. Deixa eu cancelar. Beacon. Vai. Vamos lá meus seguranças, vai. Meus dois. Cadê? Dona. Senhor sapo e senhor macaco. Ah, aqui tá um pouquinho. Olha um pouquinho de ataque. Pelo jeito. Ah, o senhor sapo tá unando o mundo. Eu pensei que eu tava morrendo. Eu pensei que eu tava perdendo aqui. Mas pelo jeito não. Não, pelo jeito eu tô. Lana Bell is under attack. Cadê? 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 Pelo lado. Olha o cara tá lá, velho. Vai lá. O cara tá chutando o meu life support. Ele consertou. Como assim? What the fuck tá acontecendo aqui? O cara morreu. O segurança lá. Ele não é macaco. É um segurança lobo. Isso. Se tem essas duas áreas, é essa área que não foi descoberta ainda. Eu acho que se eu mandar, não vai acontecer absolutamente nada. Vamos ver quem tá. Ah, tá. Tem dois caras unassigned aqui. O Lana. Então você vai ser... Tem dois miners. Não, dois miners. Um technician. Um segurança. Vai segurança. Segurança. É, tá jóia. Vamos lá. Você explora aqui. Quero alguém explorando aqui. Mas ninguém faz absolutamente nada. Vou só colocar ele aqui, vai. Vamos ver que rola. Também nada. Tá. Eu vou construir mais alguns quadros aqui. Vamos esperar por esse tempo. Mais alguma coisa interessante acontecendo. É bom que... Olha só. O que eu achei legal é que... Aí, peraí. É isso. Não. Cancela. Construir room. Quero exatamente esse tile aqui. Mas eu achei legal os caras docarem, estacionarem a nave deles aqui do meu lado. Porque eu ganhei. Basicamente, ganhei esses espaços aqui. Não que eles me sejam extremamente úteis. Porque eles não são. Ainda mais quando eu não posso explorar esses outros lados. Eu não sei te falar se essas podas estão trancadas. Mas a minha impressão é que não. Olha o cara super rosa aqui, velho. O que que tá acontecendo? Vem cá. Não. Ele atravessa a parede, mas não entra lá. Ah, tá. Esses aqui tão docando. Mas eles são... Amigos. De qualquer forma, eu entro com meus seguranças pra explorar. Vem aqui. Dois. Três. Doni. Deixa eu ver se eles vão se juntar a nós. Quando eles agem sobreviventes, eles se juntam à nossa tripulação. E aí você pode usá-los aqui no seu rooster. Agora só tem segurança no meu rooster. Oh, meu Deus. Nossa, já tá acabando outro negócio de mineração, né? Minera isso aqui. Mais uma nave tá vindo aqui à distância. Mine, confirme. Jóia. E o pub need bar for citizens to drink it. Não, tem um bar aqui, ó. Ele tá louco. Os caras estão até bebendo lá. É só meu bartender que não tá trabalhando. Ele deve tá dormindo. Ah, agora eles entraram, tá vendo? O cara entrou. Beleza. Eu vou colocar um aqui também. O povo deve tá ali dentro. Deve tá dentro dessa sala aqui, ó. É só ele fechar a porta. Eles tiraram o negócio. Exploring. Ah, blá, blá. Friendly crew. Eu quero. O cara foi... Só um, cara. Ele não vai explorar aqui. Vamos lá. O que eu preciso de fazer agora é mais quatro. Definitivamente. Eu acho que eu vou fazer o dormitório espacial. Porque já tá ficando muita gente aqui. Todos de 45. Eu vou... Nossa, ali tem um negócio de sangue, velho. Eu vou pegar isso aqui. Tipo, mega quarto. Aqui, depois eu posso construir só as paredes. O que aconteceu? Eu vou colocar isso aqui. Residência. Vou colocar uma porta. Door. Isso. Confirmar. Também vou construir... A caminha e o... Space bed. Space dresser. Space rug. É joia. E aqui eu vou fazer tipo um mega dormitório. Eu tenho que estar prestando atenção no meu negócio de oxigênio também. Acho que já tá na hora de construir mais um. Se bem que tem acoplado mais um lá. É, acho que eu não preciso de mais nenhum, não. Porque tem esses daqui que eu ganhei, né? Tem esse reciclador. Eles estão conversando de jogar alguma coisa bizarra lá. Olha só. Skill has increased. Tudo mais. Mas daqui em diante, então, o que eu faço é expandir a base, encontrar mais alguns alienígenas, enfrentar inimigos, acoplar essas coisas. Nem sempre esses inimigos acoplam na sua base. Eu fiz isso pra poder mostrar pra vocês como é que funcionava. Mas em alguns mapas, eles simplesmente aparecem assim no espaço. Você vai lá e explora. Depois você tem que arranjar um jeito de tentar acoplar se você quiser usar aquelas salas. Mas, por enquanto, aqui, o que eu posso fazer é expandir um pouquinho mais, colocar mais residências, conseguir mais pessoas e customizar a minha base pra ela ficar bastante bonita. O jogo tá funcionando bem pra um alfa, tá bem estável. Tá vendo? Eu vou negar eles aqui, ó. We don't want you. Nós não queremos vocês. Eu acho que alguns dos textos aqui são ilágeis. Mas esse jogo ainda está na primeira versão alfa, né? Que foi publicada agora no acesso antecipado lá do Steam. E já tem muita coisa prometida pras outras versões. Tem lá no site do desenvolvedor. Tem uma lista enorme aí pro futuro. E dessa vez a gente tá tratando da Double Fine, que é um estúdio um pouquinho maior. Não é um estúdio independente que não vai cumprir suas promessas. Provavelmente eles vão cumprir. A gente nunca sabe. Mas a Double Fine também já costuma fazer outros jogos menores. sem muita profundidade. Já que ele... Assim, é difícil discutir sobre isso. Porque eles são um estúdio menor. Que eles têm que ter esse tipo de projeto pra poder sobreviver financeiramente. Mas eu tô achando o conceito do jogo bem legal. Eu acho que esse começo promete muito. Mas eu simplesmente preciso de mais coisas pra fazer. Eu acho que vai ser bem legal assim que esse jogo estiver bastante complexo. Então esse foi... Eu já até esqueci o nome, velho. Space DF. Eu vou deixar o link aí na descrição. Você pode adquirir o jogo via acesso antecipado Steam. Se você tiver um jogo já da Double Fine na sua biblioteca. Você tem 20% de desconto. Então de 45, 44 ele vai pra uns 35. O que é muito bom. E é só você comprar. Você tem acesso a essa versão Alpha. Depois aos futuros updates. Até o lançamento final. Por agora eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua visualização. E como sempre. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo. E também de se inscrever no canal.